Pô, louco! Morreu os dois, véi! Como assim, tio? Não foi sentido nenhum, mano! Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Jogos que Valem a Pena. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E ó, sem demoras, vamos dar continuidade à nossa série aqui do Max Payne. Pra quem perdeu os primeiros episódios, tá aqui no card, é só clicar aqui e assistir. Fechou? Então, bora lá! Vamos continuar! Pra quem se lembra, no episódio passado, a gente invadiu o apartamento 313, que era do Rico Muerte. E a gente investigou ali, lembra que tinha até uma armadilha lá com uma 12, quase matou a gente ali. E aí, a gente chegou nessa parte aqui, que era o telhado. Agora vai ter que quebrar essa janela de vidro aqui e cair ali embaixo pra ver o que tem ali. Então, vamos lá, vamos detonar essa janela aqui. Já caímos no tiroteio aqui, já, hein? Sobrou mais um ali. Acho que acabou, hein? Parou a musiquinha, deve ter acabado. Fazer um save aqui. Eu tava tentando usar o analgésico aqui, só que eu esqueci que eu não tenho analgésico e acabou. Acho que... Será que a gente tem que apertar aquele botão ali? Vamos ver se é isso. Ah, era isso mesmo. Vire-se, afaste-se, saia da cidade. Isso teria sido a coisa inteligente a se fazer. Acontece que eu não era tão esperto assim. Os prédios de aluguel de Lupino eram um esconderijo sombrio para todo tipo de marginal. Uma loja de bebidas, uma casa de penhor, uma lavanderia cheia de mafiosos e agiotas agenciadores de jogos. A lista continuava. O como ou o porquê era um mistério para mim. De qualquer forma, eles sabiam que eu era um tira, sabiam que eu estava chegando e, por isso, sua ansiedade em puxar o gatilho aumentava. Vi o esconderijo de Lupino, todo iluminado. Uma bomba explodiu, transformando neve em ouro líquido. O pilar de fogo levantou no ar os restos de um carro. As chamas se destacaram no capô de um Mercedes-Benz preto, que descia a rua bem devagar, como se o motorista não tivesse a mínima preocupação. Dei uma boa olhada no homem que observava a cena. Era Vladimir, o líder da máfia russa local, a mosca na sopa de Dom Puntinello. O que suava em meus ouvidos era o som de uma guerra de mafiosos que estava em andamento. O que suava em tuas vemos agora? A CIDADE NO BRASIL Explodiu dentro do cortiço mais próximo. Era um golpe de sorte. Os capangas lá dentro estavam assustados, mas a sorte sempre vem com uma etiqueta de preço. Mais bombas ainda estavam preparadas no interior e os tiras já estavam a caminho. A suíte de Jack Lupino ficava no último andar, ao menos costumava ficar, antes da reforma explosiva. Explodiu o caminhão da Petrobras ali. O carro aqui é o que explodiu. X vidros. Nossa, velho. Tô fodido, cara. Tomara que por aqui tenha algum analgésico. Olha. Nossa. TV de tubo, HDMI. Aqui abre. Trancada. E aqui atrás. Trancada também. As manchetes falavam de um sangrento assassinato. A tempestade fazia um dueto doloroso com um bando de sirenes que se aproximavam. Tudo é gritaria quando se está impotente e sendo procurado por assassinato. Um pescado. Próximo aí. Qual é o que eu senti de uma rua que tem uma parede aqui? Uma espingarda. Nossa, mas eu preciso de analgésico. A vida tá no osso já Nossa Espera aí, fazer o seguinte Beleza, tá que acabou? Opa, tem mais um aí Acabou Nossa, tem uma analgésica aqui Molotov, pereta Salvar, porque a gente pode morrer a qualquer minuto Nada E aqui Não tem nada Nossa, a porta é uma bosta, hein? Esses caras são muito engraçados, velho O cara tá na noia, tio Que louco, moço O edifício estava recheado de explosivos Ah, será? Será? Nossa, ainda bem que eu saí dali, hein? Ai, caramba Nossa, velho Se eu ficasse ali, eu tinha tomado uma cilindrada Bem no meio da boca do estômago Tinha rodado, velho Ah, mano Analgésico Até que enfim Nossa, vou usar os dois já Porque Tem condição não, mano Eita, porra Ali, quem falou aí você? Ai, cacete, velho O cara é muito trouxa, mano Mas que diabo Nossa, mano Que susto, velho Ai, cacete Esses caras são muito bons, velho Mas que diabo Você tem o Molotov, tem Pare Nossa, velho Nossa Tá vindo o outro lá, hein? Oxi Não era pra fazer isso Rapaz Não susta ali, velho Céu Mas que nesses armários aqui Tenha mais analgés Ih, não abre Ixi Um telefone atacado por vândalos No saguão da entrada estava tocando Poderia ser apenas um viciado Querendo mais uma dose Mas acabou por ser algo ainda mais sinistro Estou falando com o senhor Quem quer saber? Meu nome é Alfred Wooden Você deve ir embora rápido A polícia está a caminho Por que não tenta me dizer algo Que eu ainda não saiba? Eles sabem que você está aí Como? E o que você ganha com isso? Eu entrarei em contato de novo Os tiras chegaram Sirene soando como vozes Desafinadas de um cor maníaco depressivo Eu tinha alguns minutos Enquanto a equipe da SWAT Cumpria a rotina de sempre Quando eles invadissem Eu precisaria estar longe Max Payne Aqui é o vice-chefe da polícia de Nova York Jim Brabura Largue suas armas E saia com as mãos na cabeça Ixi, o bagulho tá tenso aqui agora, hein Véi Ah lá, ah lá Certo, ok Acerte o cretino Morreu? Morreu Viu o churrasco Eita, veio Analgésico aqui Por favor Alguém havia deixado uma carta De repente, tudo fez sentido As bombas O próprio chefe da máfia russa Entrando em cena O Gognit era o mesmo de sempre Só conversa e nenhuma ação Depois do nosso ataque Os russos tinham só alguns atiradores E eles podiam ser comprados Não há chance pra ele tentar fazer algo depois disso O problema é que os russos tinham muita coragem Com uma coisa se pode contar Se você pressionar demais uma pessoa Cedo ou tarde, ela começará a falar No balcão Puxa os monos lá Nossa, vazado aqui, velho Nossa, agora por onde eu saio? Será que é pra aquela porta ali? A porta estava trancada Precisava de uma chave para passar Hum Complicou Ah não, Géssico Caramba É meio intenso aqui, velho Nossa, dá bem, velho Olha lá Calvou a pátria, hein Vou dar um load aqui, né, velho Caramba Estou confundindo todos os botões aqui, velho Eu vi um cara descendo ali Ah, irmão Sai fora, velho Olha o outro Ah, 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 ah Nossa, tio Nossa, aqui tem que ir na base do save, mano Tá foda Olha lá, olha lá o outro Vamos ver se tem alguma coisa pra nós aqui As privadas, velho Ah, moleque Aí sim Boa, velho Nossa, mano Aqui eu vou me foder Nossa, velho Acho que eu vou carregar aqui Salvar de novo, velho Do céu Se save automático aqui Se save automático não Se save manual Que tá salvando a pátria, velho Olha lá, mano Se dá pra pular aqui, será que dá? Ah, o pulinho dele é engraçado Louco, velho Mano, tá caindo tudo, tio Nossa, mano Rapaz, não tá dando tempo Tem que salvar, velho Olha, tô até falando tudo enrolado Não, era pro outro lado Carregar ali Que eu não tô muito afim de perder vida Pra esse cara aqui, não Caramba, meu Cara, de infinita Tá com o cheat ativado ali, moço Tá outro save, velho Nossa Tem que dar save só nessa porra aqui, mano Ih, nem nada Ih, missão As bombas haviam destruído todas as escadas até o escritório de Lupino Uma rota alternativa levava até o local Através de telhados intercalados Nunca É como se o céu tivesse caído Sim, senhora Tá ao fim do mundo Salvar Ah, tá quase de copa congelando Não Pronto Pronto Vai congelar mais Vou covar de novo, né? Vai que é rato Para chegar ao telhado Eu precisaria chegar ao primeiro elevador Passando pela porta trancada logo à frente Entrega da pizza Nunca te vi antes Cai fora, palhaço Entrega da pizza Entrega da pizza Muito bom, velho Entrega da pizza E aqui atrás Aqui, vamos ver Opa, munição Não, bom Nossa, mano O cara tá morrendo Oh, louco Morreu os dois, velho Como assim, tio Não foi sentido nenhum, mano Que merda foi essa, cara Para chegar ao telhado Eu precisaria chegar ao primeiro elevador Passando pela porta trancada logo à frente Não foi sentido nenhum Entrega da pizza Nunca te vi antes Cai fora, palhaço Mano, não fez sentido nenhum, velho Eu mesmo Ah, agora sim, velho Mano, não fez sentido nenhum, tio Ah, 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 ah Isso aqui, velho Nossa, que cagada Ah, mano Voltar ali, velho Aquela porta ali Não, não atire Eu não Conhece os palhaços da lavanderia? Eu? Não Então você não tem valor para mim O que não? A lavanderia? Sim, eu os conheço, sim Me faça entrar lá Ok, ok Peraí, deixa eu investigar aqui Peraí, deixa eu investigar aqui Espera aí, tio Vou voltar lá naquela porta agora, hein, galera Vamos ver o que vai ter lá Ixi, os caras estão brisados ali Acho que é para cá Ah, não, é para lá Vamos ver agora Ah, trouxa, vai me tapear, velho O cara está atirando Peraí Peraí Opa, opa Ah, rapaz Olha lá, o cara me trapeou, não Tapeou, velho Filha da puta Eu enchi de dinheiro, velho O cara está jogando poker aqui apostando Poker apostando toba E é isso aí, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Eu espero realmente que vocês tenham gostado Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui E, ó, não percam os próximos capítulos, hein Se você gostou, deixa um like aí para ajudar Deixa um comentário aí também Se você for novo aqui, considere se inscrever Aqui eu vou trazer para vocês dicas de jogos Para rodar em praticamente qualquer computador Você tem um PCzinho meio fraquinho aí E está querendo jogar alguns joguinhos nele Aí, ó, é só se inscrever aí no canal Que vai ter bastante jogo diferente para você jogar Como o exemplo do Max Payne É um jogo levinho Então qualquer computadorzinho que você tiver parado Aí você consegue jogar ele E é um puta de um jogão da hora Então, ó, se inscreve aí Para fortalecer o trampo aqui E quem quiser também Pode me seguir aqui nas minhas redes sociais Vai estar aqui embaixo e na descrição E é isso aí, galera Ó, obrigado por tudo mesmo Tamo junto Espero vocês no próximo vídeo E é nóis Falou! Ó, bê! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.